Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Manual da Cozinha e hoje estamos chegando a 500 mil inscritos! Muito obrigado pessoal, de coração! Vocês são demais! E para comemorar essa marca impressionante, vamos fazer 5 receitas de sorvete caseiro, utilizando apenas 3 ingredientes. O melhor de tudo, cada uma rende 2 litros de sorvete. Você vai poder fazer para vender ou para consumir na sua casa. E ao longo do vídeo, eu vou dando dicas para vocês legais. Então, vamos começar a nossa receita de hoje e em uma batedeira, coloque 3 caixinhas de creme de leite gelado e vamos bater até dobrar de volume. E acrescente 2 latas de leite condensado. E deixe bater por mais um minutinho. A nossa base já está pronta, vamos agora acrescentar 400 gramas de ovo maltine. E vamos misturar delicadamente, sempre de baixo para cima, mas não misture muito para não desfazer os pedacinhos de ovo maltine. Quando estiver tudo homogêneo, é só acrescentar em um recipiente a sua escolha. Nossa pessoal, começamos com o pé direito. O ovo maltine é uma delícia e fica uma perdição esse sorvete. Agora vai uma diquinha aqui para vocês. Se você for fazer para consumo próprio, para sua família, não precisa fazer mais nada. É só levar ao freezer. Agora se você quer fazer para vender, é legal você colocar emulsificante ou a liga neutra também. Porque aí vai aumentar a durabilidade do seu produto e vai dar mais consistência também e outros benefícios mais. Mas no caso de consumo próprio, igual eu, eu não coloco nada disso. É somente os 3 ingredientes. Vamos agora aprender a fazer o de leite ninho. Hum, que esse é muito bom mesmo. Na batedeira, coloque 3 caixinhas de creme de leite. E vamos bater até dobrar de volume. Coloque 2 latas de leite condensado. E deixe bater por mais 1 minuto. Agora é só acrescentar 400 gramas de leite ninho e misturar delicadamente. Após ficar homogêneo, acrescente em um recipiente a sua escolha. E eu estou usando aqui potinhos de sorvete mesmo, que já acabam em 2 litros de sorvete. Mas se você não tiver esses potes, você pode usar qualquer recipiente aí com tampa. E se não tiver tampa, você fecha com papel filme para não ficar exposto no freezer, certo? Então vamos agora fazer o de tangue, pessoal. O legal do de tangue é que ele é muito econômico e também você pode fazer diversos sabores. Maracujá, limão, abacaxi, morango. No caso aqui, eu vou usar morango. Agora se você não quer usar tangue e quer usar outro tipo de suco em pó, pode também. Mas eu vou dar uma dica legal para vocês aqui agora. Se você for usar uma marca que não for tangue, certifique-se de olhar aqui se ele serve ao leite também. Porque se não servir, você vai estragar o seu sorvete. O legal é que ele se dê bem também com o leite. Então fiquem ligados nessa dica aqui. E agora que a nossa dica já está dada, vamos fazer a base do nosso sorvete. Na batedeira, coloque 3 caixinhas de creme de leite gelado. E deixe bater até dobrar de volume. E acrescente 2 latas de leite condensado. E deixe bater por mais um minutinho. Agora é só colocar o suco tangue de sua preferência. E misturar delicadamente até ficar homogêneo. E aí é só acrescentar em um recipiente de sua preferência. Sensacional esse de tangue. Ele fica bem cremoso, bem consistente. E o legal é que dá para fazer com diversos sabores. E é muito econômico. E você deve estar se perguntando. Será que dá para fazer no liquidificador, Alex? Sim, dá. Você consegue fazer no liquidificador. O único problema é o rendimento. Você não vai conseguir no liquidificador obter o mesmo rendimento que na batedeira. Porque na batedeira ele dobra de volume, batendo lá na velocidade rápida. Já no liquidificador você não consegue obter essa consistência e essa cremosidade. Por isso, eu recomendo que faça na batedeira. Mas claro, se você não tiver batedeira, não fica passando vontade não. Faz no liquidificador que vai dar certo também. Você vai ter um grande sorvete aí, um ótimo sorvete para você degustar no verão. E agora vamos fazer o de Nutella. Na sua batedeira, coloque as três caixinhas de creme de leite gelado. E deixe bater até dobrar de volume. E acrescente duas latas de leite condensado. E deixe bater por mais um minutinho. E agora vai outra diquinha para ficar mais fácil aí para vocês. A sua Nutella você vai precisar de 350 gramas. E você vai colocar ela no micro-ondas por mais ou menos um minutinho. Para ela ficar derretida e misturar mais facilmente com a massa do nosso sorvete. Se você não tem micro-ondas, não tem problema. Faça em banho-maria no seu fogão. Então agora é só acrescentar a nossa Nutella já quente e derretida. E misturar delicadamente com a nossa massa. E agora é só acrescentar em um pote de sua preferência. E com certeza você já deve estar com água na boca vendo essa massa do sorvete caindo no pote. Uma delícia, né pessoal? Eu já estou morrendo de vontade de experimentar. E se assim como eu você está doidinho, doidinho, já deixa um gostei aí para ajudar o canal. E comenta aqui embaixo, Alex, quero a parte 2. Que com certeza se tiver bastante comentário e bastante gostei, eu vou trazer a parte 2 para vocês com mais sabores e mais dicas legais aí para vocês arrasar nesses sorvetes maravilhosos. E vamos agora fazer a nossa última receita de hoje, que é o nosso sorvete de bis. Na sua batedeira coloque as três caixinhas de creme de leite. E deixe bater até dobrar de volume. E acrescente duas latas de leite condensado. E agora vamos fazer um pouquinho diferente, pessoal. Como o bis não dá para levar diretamente junto com a massa e misturar, nós vamos liquidificá-lo. Então vamos colocar no nosso liquidificador uma caixinha de bis e um pouquinho da nossa base para ajudar a liquidificar. E aí é só liquidificar por um minutinho. Após liquidificar, acrescente a sua mistura junto com o restante da base e misture delicadamente. E agora é só acrescentar em um pote de sua preferência. E já está tudo pronto. Eu estou morrendo de vontade aqui de experimentar esses sorvetes. Mas antes temos que levar ao freezer por no mínimo 6 horas. Se você for um pouquinho mais paciente, deixe por 24 horas. Porque aí ele vai ficar mais firme e mais cremoso. Eu recomendo, vale muito a pena. Então eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Eu vou levar lá e já volto mostrando para vocês como que fica. Nossa, que delícia que fica essa receita, pessoal. Sensacional. O de Nutella, eu recomendo que use meio pacotinho de gelatina em pó incolor, porque como ele é mais líquido, ele vai derreter mais facilmente. Então, com meio pacotinho de gelatina, ele vai ficar mais firme. Os demais podem fazer que ele fique bem firme mesmo e não precisa de gelatina. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Mais uma vez, obrigado pelos 500 mil inscritos. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e vem fazer parte dessa família. Agora, dá licencinha aqui, que eu vou provar ninho com Nutella, com morango e tudo mais. Tchau, tchau. Um beijo e até amanhã às três e meia da tarde. Fui! Fui!